Que suí, que gostoso de alanzinho, vamos nessa! Quando eu te vi a primeira vez foi aquele dia lá na balada Fiquei parado só te olhando, vendo que você é cobiçada Não dava bola nem ousadia, mas percebeu que eu te olhava Veio chegando devagarinho, me pirraçando e deixando louco, louco Essa menina é malvada, do seu jeito me mata, mata Essa menina acabou, mata o meu coração Essa menina é malvada, do seu jeito me mata, mata Essa menina acabou, mata o meu coração Mata o meu coração não mulher Quando eu te vi a primeira vez foi aquele dia lá na balada Fiquei parado só te olhando, vendo que você é cobiçada Não dava bola nem ousadia, mas percebeu que eu te olhava Veio chegando devagarinho, me pirraçando e deixando louco, louco Essa menina é malvada, do seu jeito me mata, mata Essa menina acabou, matou meu coração Essa menina é malvada, do seu jeito me mata, mata Essa menina acabou, matou meu coração Essa menina é malvada, do seu jeito me mata Essa menina acabou, matou meu coração Essa menina é malvada, do seu jeito me mata Essa menina acabou, matou meu coração Eu vou beber, beber, eu vou fazer o que? Eu vou beber, 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 beber Olha, eu vou beber, beber, beber Eu vou fazer o que? Eu vou beber, 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 beber Tá na hora de comer água aqui com a Lanzinho, hein? Vamos nessa! Celanzinho! Eu vou beber, beber, beber Eu vou fazer o que? Eu vou beber, 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 beber Olha, eu vou beber, beber Eu vou fazer o que? Eu vou beber, beber, beber É sexta-feira, dia de sair pra comer água, encontrar os amigos E descer pra balada, é sexta-feira, dia de sair pra comer água, encontrar os amigos E descer pra balada, e vou falar pro garçom Desce uma, desce duas, desce três, que hoje eu vou beber E vou falar pro garçom, desce quatro, ou dá cinco, e dá seis Desce tudo de uma vez, olha que eu vou beber, beber, eu vou fazer o quê? Eu vou beber, 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 olha que eu vou beber, beber, eu vou fazer o quê? Eu vou beber, 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 beber Esse negócio de beber, beber é um caso sério, hein? Celãozinho! É sexta-feira, dia de sair pra comer água, encontrar os amigos e descer pra balada É sexta-feira, dia de sair pra comer água, encontrar os amigos e descer pra balada E vou falar pro garçom, desce uma, desce duas, desce três, que hoje eu vou beber, eu vou beber E vou falar pro garçom, das quatro, ou dá cinco, e dá seis, vai, vai, e dá seis de uma vez Olha que eu vou beber, beber, eu vou fazer o quê? Bebê, 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 olha que eu vou bebê, bebê, eu vou fazer o quê? Bebê, 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 olha que eu vou bebê, bebê, eu vou fazer o quê? Eu vou bebê, 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 olha que eu vou bebê, bebê, eu vou fazer o quê? Eu vou bebê, bebê, bebê Agora coloca aí meu copo Que eu vou comer água com vocês Mas com moderação, hein, Celanzinho Arrocha e pisa, e pisa e arrocha, Celanzinho Hoje acordei com vontade de dançar Botei a rocha e pisadinha, comecei a balançar A noite na balada, ela estava ali Tava toda linda, sorriu para mim Me aproximei, chamei ela pra dançar Disse que ia te mostrar uma nova dança, vamos lá Me aproximei, chamei ela pra dançar Disse que ia te mostrar uma nova dança Girou, girou, subiu, desceu Vai fazendo a rocha pisadinha com a rocha Girou, girou, subiu, desceu Com a mão na cabeça, vai fazendo a rocha Arrocha e pisa, e pisa e arrocha, arrocha e pisa Até amanhã de manhã, Celanzinho Hoje acordei com vontade de dançar Botei a rocha e pisadinha, comecei a balançar A noite na balada, ela estava ali Tava toda linda, sorriu para mim Me aproximei, chamei ela pra dançar Disse que ia te mostrar uma nova dança, vamos lá Me aproximei, chamei ela pra dançar Disse que ia te mostrar uma nova dança Girou, girou, subiu, desceu Vai fazendo a rocha pisadinha com a rocha Girou, girou, subiu, desceu Girou, girou, subiu, desceu Vai fazendo a rocha pisadinha com a rocha Girou, girou, subiu, desceu Com a mão na cabeça Vai fazendo a rocha com o alanzinho Arrocha e pisa, e pisa e arrocha Arrocha e pisa Eita coisa gostosa E se arrocha com pisadinha de alanzinho A noite inteira o tchê-tchê-tchê A noite inteira o tchê-tchê Choc-choc-chê-tchê A noite inteira o tchê-tchê Que pseudo-zi-u! Ô mulher, o que você fez comigo? Eu não paro de pensar em você nem por um segundo Cara de santa, mas na hora se transforma Disse que ia me ensinar o choque, choque, tchê, tchê, tchê Ô mulher, o que você fez comigo? Eu não paro de pensar em você nem por um segundo Cara de santa, mas na hora se transforma Disse que ia me ensinar o choque, tchê, tchê, tchê Me pegou de jeito, fiquei maluquinho Hoje vamos fazer a noite inteira o tchê, tchê, tchê O choque, choque, tchê, tchê, tchê A noite inteira o tchê, tchê, tchê O choque, choque, tchê, tchê, tchê A noite inteira o tchê, tchê, tchê Esse negócio de choque, choque, tchê, 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 com a lãzinha é uma delícia Ô mulher, o que você fez comigo? Eu não paro de pensar em você, nem por um segundo Cara de santa, mas na hora se transforma, disse que ia me ensinar E o tchoc, e o tchê-tchê-tchê? Me pegou de jeito, fiquei maluquinho Hoje vamos fazer a noite inteira o tchê tchê-tchê E o tchoc, tchê-tchê-tchê E o tchoc, e o tchê-tchê E o tchoc, tchoc, tchê-tchê-tchê A noite inteira com você Vamos fazer o tira-bota O bota-tira O tira-bota no estilo pisadinha Vamos fazer o tira-bota O bota-tira O tira-bota no estilo pisadinha Aí vem fazendo pra mim Vem fazendo assim Vem fazendo pra mim Pra frente, pra trás eu quero ver Eu digo vem fazendo pra mim Vem fazendo assim Vem fazendo pra mim Pra frente, pra trás eu quero ver Vamos fazer o tira-bota O bota-tira O tira-bota no estilo pisadinha Vamos fazer o tira-bota O bota-tira O tira-bota no estilo pisadinha Esse negócio de tira-bota Bota-tira É bem gostoso hein Salãozinho Vamos fazer o tira-bota O bota-tira O tira-bota no estilo pisadinha Vamos fazer o tira-bota O bota-tira O tira-bota no estilo pisadinha E vai botando vai E vai pra frente vai E vai tirando vai E vai pra trás E vai botando vai E vai pra frente vai E vai tirando vai E vai pra trás E vem fazendo pra mim Vem fazendo assim Vem fazendo pra mim Pra frente, pra trás eu quero ver Eu digo Vem fazendo pra mim Vem fazendo assim Vem fazendo pra mim Pra frente, pra trás eu quero ver Vamos fazer o tira-bota O bota-tira O tira-bota no estilo pisadinha Vamos fazer o tira-bota O bota-tira Tira, bota no chão, o pesadinho Vamos fazer o tira-bota, ou bota, tira, tira Bota no chão, o pesadinho Vamos fazer o tira-bota, ou bota, tira, ou tira Bota no chão, o pesadinho Com a gente é tudo amor, é só amor, tudo é amor Alôzinho! Faz tanto tempo que eu não me vejo assim Com aquele sentimento que não se pode explicar Mas sei que posso te amar, não apenas por um dia Sei que não tenho tempo, sei que minha vida é doida Mas sei que posso te amar, não apenas por um dia Sei que não tenho tempo, sei que minha vida é doida Nossos momentos juntos sempre serão únicos Momentos de amor, momentos de paixão Mesão a noite inteira, nossos corpos se transformam Em apenas um momento de amor Momentos de paixão Mesão a noite inteira, nossos corpos se transformam Em apenas um É tão bom te amar Então o Alôzinho também Faz tanto tempo que eu não me vejo assim Com aquele sentimento que não se pode explicar Mas sei que posso te amar, não apenas por um dia Sei que não tenho tempo, sei que minha vida é doida Mas sei que posso te amar, não apenas por um dia Sei que não tenho tempo, sei que minha vida é doida Nossos momentos juntos sempre serão únicos Momentos de amor, momentos de paixão Mesão a noite inteira, nossos corpos se transformam Em apenas um Momentos de amor Momentos de paixão Mesão a noite inteira, nossos corpos se transformam Em apenas um Momentos de amor Momentos de paixão Mesão a noite inteira, nossos corpos se transformam Em apenas um Momentos de amor Momentos de paixão Momentos de paixão Mesão a noite inteira, nossos corpos se transformam Em apenas um Salãozinho falando de amor O negócio é dançar gostoso agora com a Lanzinho, viu? Valeu, Denis Prata, Galego Duarte, essa é sucesso Mas o negócio é dançar gostoso, gostoso, gostoso Mas o negócio é dançar gostoso, gostoso, gostoso Mas o negócio é dançar gostoso, gostoso, gostoso Porque vem com a pazão... Com a Lanzinho dançar a rocha... Mexendo assim, gostoso ou não é quem apossa Meu coração desse jeito não suporta Quando você mexe, bole gostoso Gostoso, gostoso Quando você desce, sobe gostoso Quando você mexe, bole gostoso Gostoso, gostoso Quando você desce, bole gostoso Agarradinha, bem gostosinha Mexe pra mim, bole pra mim Sobe e desce, mamãe Agarradinha, bem gostosinha Mexe pra mim, bole pra mim Sobe e desce, mamãe Mais um negócio é dançar gostoso Gostoso, gostoso 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 Oh, música gostosa, esse alanzinho Vem cá, paixão, com a lãzinha, dançar a rocha Mexendo assim, gostoso não é quem possa Meu coração, desse jeito, não suporta Quando você mexe, bode gostoso, gostoso Quando você desce, sobe gostoso Quando você mexe, bode gostoso Gostoso, gostoso, quando você desce, sobe gostoso Aqui essa música é boa demais Valeu, Denis Prata, valeu, Galengo Duarte Essa música é sucesso, hein? Salãozinho!